A Okiji decepcionado com a coitada da Nami. Mas que coisa, não acredito que aquele mulherão virou uma menina que parece uma vareta. Se concentra, seu anta! Esses endpoints existem mesmo ou não? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e dá uma olhada nesses outros vídeos que tá aparecendo na tela. Obrigado e até mais!